Voltando então com o nosso encontro de sexta-feira, e já que o nosso... Eu tô parecendo aquela radialista de lá. A Rádio AM, né? Como é que é a Rádio AM? Sexta-feira. Estamos no lugar de sexta-feira. Não tem que fazer sexta-feira. Vamos lá, vamos lá. Olha, meninas, é o seguinte, a ideia hoje é a gente fazer uma pauta, conversar sobre esse lugar, essa busca por esse equilíbrio. Então a gente acabou de orar sobre esse dia que o Senhor agiu, então a gente tem que estar na posição da alegria e da exultação. A gente tava conversando aqui no intervalo, o seguinte, né? Quero abrir assim, pode abrir assim? Claro. Então, a gente só sabe que a festa, digamos assim, fomos convidados pra uma festa. Recebemos um convite e vamos àquela festa. O convite veio endereçado ao nosso nome, por quê? Porque temos uma identidade. E só estamos convidados à festa porque temos um convite que tem relação com a nossa identidade. Só podemos estar no lugar de alegria porque temos uma identidade. O que nos dá esse lugar, dessa posição de alegria, é a nossa identidade em Cristo Jesus. Inclusive do equilíbrio. Que nos garante esse lugar. E esse lugar é o lugar de equilíbrio. De equilíbrio. Porque foi um lugar conquistado por Jesus. É por isso que a gente sempre fala essa questão de estarmos perto da palavra. Porque toda vez que nós estamos perto da palavra, nós somos admoestados, nós somos tratados por aquela palavra, ensinados, né? Por aquela palavra. E é tão interessante a gente ver que quando nós nos afastamos dessa palavra, sem querer, porque há uma parte humana em nós que às vezes, eu tenho que ser sincera, quer dar um gritinho, quer sair do equilíbrio, né? E eu quero trazer um pouquinho aqui para o lado agora, rapidinho, do casamento, né? Às vezes um é mais equilibrado, mais centrado, o outro é mais afoito. Mas às vezes é por momentos, né? Por momentos. Mas nós temos que nos voltarem a palavra, a quem eu sou em Cristo Jesus, né? Gente, no casamento é a maior escola. Maior escola. Maior escola. E eu até estava comentando com as meninas, pastora, lá nos bastidores, que eu tive esses dias um momento de desequilíbrio. Desculpa. João, ele está amando o computador. Aí é com os filhos, né? Amando o computador. Então, onde tem um laptop, ele tem o computador, ele já sobe sozinho na cadeira do computador, que gira, mas tudo bem. Ele conseguiu sentar no computador e estava lá teclando não sei o quê, mas estava lá, né? Arrebentando o computador do pai dele. Quando eu vejo o João, cai igual um saquinho de batata, de cara, numa quina. Pastora, a mulher é equilibrada, uma passeadinha na esquina. Eu peguei o garoto e eu... Ai, meu Deus! Meu Deus! Gente, a área desequilibrada completa. Em pessoa. Ah, meu marido estava de folga nesse dia. Aí eu... Vamos para o hospital, amor! Vamos para o hospital! Ah, meu marido... Calma. Senta ali no sofá com ele. Meu marido, meu marido, assim, o equilíbrio. E eu ainda com ele lá, vai pegar gelo, pega gelo, não sei o quê. O Alexandre, calma. Você está deixando o garoto mais nervoso. Daqui a pouco, um minuto, o João já estava sorrindo. O Alexandre, meu amor, calma. Quer dizer, eu parei, eu falei assim, gente, há desequilibrada. Jesus, Jesus, que vergonha. Meu marido aqui me deu uma lição. Quer dizer, a gente vê, tem momentos que a gente tem, às vezes, uns, né, uns insights, assim, que a gente fala assim, não. Eu acho que não pode, então, se permitir ficar no desequilíbrio, né? Eu acho que... Ah, mas o deslize, gente... É, ocorre, né? Não tem como. Às vezes, situações vão te pegar totalmente desprevenida. E o que foi? O saquinho de data caiu, pronto, porque não acabei a saber. E o nosso lado, o seu querido, dá uma gritadinha, mas aí você traz ele. Em relação ao João, deu pra você voltar. E quando você fala numa hora que você está desequilibrada, isso aí pode trazer a morte. Cara, isso aí... A fala... A nossa fala, ela pode ser construtiva ou destruidora. A Márcia falou no começo de tudo, que é a palavra, o poder da palavra. Eu falei que de quarta pra cá eu tive tempestades altíssimas. Como que eu consegui ir me colocando a cada novidade tempestuosa que aparecia? Palavra. Eu comecei a proferir, comecei a sair da minha boca palavra de vida, palavra de calma, palavra de equilíbrio, palavra do pai. Glória, se não está conseguindo, é mais fácil você escalar. A gente tem que ser tardinho, né? É. Do falar e pronto. E eu não sou muito fácil de ficar sem falar. Pra não pecar tão fácil. É igual a minha querida, dá a mão, dá a mão, vamos caminhar. Jesus. Todo mundo, né? A gente fala muito, olha aí, ó. Fala, Márcia. Fala, Márcia. Não, nós estamos aqui absorvendo, né, pastora? Só Jesus. Não, porque é muito interessante, é que a gente entra numa, num esquema assim, de culpa, né? Eu acho tão interessante, a gente entra, a gente entra numa, eu não gosto muito, eu não queria usar essa palavra, mas vou usar. Uma rota de culpa, porque a gente, a gente entende que a nossa humanidade é algo desprezível. Verdade. E não é. E não é, né? Ela só, ela só é uma ferramenta de mostrar, de mostrar e apontar a nossa dependência de Deus. Uhul! Glória a Deus! Que loucura! É, gente. Ela ajuda a gente, ela aponta para a nossa, para a nossa dependência de Deus. A nossa humanidade não é desprezível, porque ela aponta a nossa carência de Deus. Ela só é insuficiente. Eu vou que tem um que é suficiente. Mas ela, ela nem é desprezível por isso. Jamais. Ela aponta para a nossa dependência com Deus, ela aponta para a nossa carência de Deus, ela aponta para a nossa necessidade de Deus. Então, não é desprezível. Ela aponta para o nosso desejo de crescer nele, não é? De aprender nele. E detalhe, eu acho que o mais lindo de tudo na nossa humanidade, ela aponta que o mérito é sempre dele. Ah, isso é uma linda. Isso para mim é o mais lindo. Ou seja, eu me lembro sempre que eu sou humana e ele sempre é Deus. Aleluia. Então, o mérito é sempre dele. Meu Deus. Aleluia. Eu não acho que a gente tem, a gente tem que, entende, querida? Sim. É alinhar e não se, não se, não entender a nossa humanidade como desprezível. Mas é uma, é aquilo que está ali vivo para me apontar sempre que eu sou o vaso de barro, mas que dentro de mim habita a grandeza de Deus, o tesouro habita dentro de mim. Aleluia. É sempre para apontar a gente para isso. Essa é a graça, esse é o olhar da nova aliança. Minha amiga, ontem eu estava lendo sobre Jó, né? Aqueles primeiros capítulos que não havia um homem íntegro, justo como, não havia, não havia um homem como Jó. E é tão interessante que quando Satanás vai a ele, ah, mas ele é assim porque você dá bênçãos materiais para ele, tira tudo dele. E aí o Senhor ofendido, tudo bem, só não toca nele. E aí você vê que Jó começou a perder primeiros bens, daqui a pouco Jó começou a perder os seus filhos e houve uma grande tristeza. Mas a coisa mais linda é que na dor dele, a Bíblia diz que ele se prostra em adoração. E ele fala assim, não sai do ventre e não voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que maturidade e equilíbrio esse homem teve naquela hora ali. Mas eu ainda vou, eu vou caminhar um pouquinho mais. Tá, ótimo. Estamos ansiosos por isso. E queremos aprender. Estamos ansiosos por isso. Quando fala de Jó. É, não, sabe por quê? Porque isso que a Jó está falando é altamente, muito importante na questão que ela está colocando aí, na questão do equilíbrio, né? Então, assim, se você ler o livro de Jó, a mente da nova aliança, as lentes da nova aliança, você se perde ali num monte de coisa meio que a gente tem que ter a base do contexto da nova aliança. Por exemplo, o texto que a Jó, a Joyce está falando, a Jó, a Joyce está falando, a Jó, isso aí, Jó, quando ele fala assim, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, ele deu a deslizada básica aí. Foi um grito de... Aí ele está numa, numa, num olhar para Deus ainda de desconhecimento. Pois é, ele está entendendo nesse momento, é que a gente precisa compreender o livro todo. O final disso. Nesse primeiro momento, Jó, ele está no início de um aspecto muito doloroso e ele aí foge a ele o entendimento da realidade de Deus. Jesus, Jó pensa que o mesmo Deus que deu é aquele mesmo Deus que tirou, só que se você for ver, não, Deus não tirou nada dele. Quem tirou foi o inferno, foi Satanás. E Jó não tinha essa realidade ainda completa. Não tinha essa compreensão. Tanto que no capítulo 42, ele fala, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem... Quer dizer, a dor, o processo dele todo ali, fez ele conhecer a Deus. Cara, ele fala que bem sei que tudo pode. Aí você, por isso que eu estou falando, você apontou uma pérola, porque o nosso desequilíbrio, pastora Márcia, muitas vezes vem da gente achar que Deus trouxe o mal para a nossa vida. Não. Aí foge aquilo que o próprio autor de Tiago, capítulo 1, quando ele fala ali, toda boa dádiva, todo dom perfeito, versículo 17, vem da onde? Vem do alto, vem do pai das lutas. Amém. A gente tem que entender corretamente e o nosso equilíbrio tem que estar respaldado aí nesse conhecimento de Deus, porque senão Jesus mesmo que disse, quando aquelas pessoas vieram a ele querendo duvidar ali, Marcos, ah, olha só, a gente tem um fato para te contar, uma mulher morreu, o marido, aliás, uma mulher, o marido morreu, aí ela casou com o irmão do marido, aí depois o irmão do marido morreu, ela casou com outro irmão, aí depois morreu, aí vem com aquela marmota, ela vai ser mulher de quem? Queita-te-te-te no final. Olha, eles não estavam preocupados com a mulher, eles não estavam preocupados com nada e nem ninguém, eles estavam preocupados era porque aquele pessoal que foi perguntar aquilo para Jesus, eles só não acreditavam naquilo ali porque eles eram latifundiários, então eles só estavam preocupados com a terra, com os bens, eles não estavam preocupados com ninguém. E Jesus traz para eles uma pérola, olha, vocês erram porque vocês desconhecem o poder de Deus e desconhecem as escrituras, as escrituras e o poder de Deus. Então o desequilíbrio da gente vem e passa por aí, pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. É a palavra que acontece até nos dias de hoje, não só naquela época, mas nos dias de hoje também. Já tem as pessoas completamente desequilibradas nas coisas que falam, na ótica que tem, porque não tem conhecimento da palavra. Porque se tiver conhecimento da palavra, age completamente diferente, tem um comportamento completamente diferenciado, a fala é diferenciada. Então por isso que a gente vê pessoas tão desequilibradas, vivendo até, passando por lutas maiores, por causa desse desequilíbrio desenfreado, que sai atropelando as coisas, mas não consegue enxergar. E o que você falou, lutas maiores. Exato. Porque essa falta de equilíbrio, de conhecimento da palavra, acaba funcionando como um ímã de tempestades, um ímã de problemas que poderiam vir com uma força mais abrandada, uma força mais mansa, mas por conta do seu desequilíbrio, pela falta de conhecimento da palavra, aquele negócio toma uma proporção gigantesca e você vai viver de problema, vai viver de desespero. Mas aí entra num outro detalhe, esse desequilíbrio que eu vejo é a falta da convicção de quem ele é em você. Só. Ponto. Se você tiver convicção de quem o Senhor é, do que ele faz por você, do amor que ele sente por você, do que você sente por ele, nada, você pode até ficar mexido, mas rapidinho você reuma. Aí a palavra diz assim, que nós estamos assentados com Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso pode alguma coisa? Isso promove alguma coisa na sua vida? Não. Não. Qualquer coisa. Você está assentado com quem? Você está assentado com o rei dos reis, senhor dos senhores, salvador e criador do mundo. Aí a palavra diz que você está assentado com ele nas regiões celestiais. Quando é que a gente vai se apropriar disso tudo? E aí eu te aponto para a posição. A posição? Não, a posição. Então. Por exemplo. A posição. Que posição é assentado? De tranquilidade. Superioridade. Quando você está assentado, você está o quê? Descansando. Ai, que pérola, Márcia. Aleluia. Olha que site que deu agora. Que coisa boa. Quando você está assentado, você está o quê? Em descanso. Você está sereno, você está relaxado. Você está sentado. Não está agitado. Não está. Por isso é que está assentado com Cristo em lugar de celestiais, ou seja, está relaxado. Está descansando. Está no descanso. Não está agitado. Está no sábado, no nosso sábado, que é o Senhor Jesus. E muitas vezes de pé, se você estiver de pé, muitas vezes, você pode vir um vento, dar uma desequilibrada, né? Agora, quando está assentado com Cristo, é difícil cair, né? É. Pegou o bambu. Vai para lá, vai para cá. Está, mas está assentado. Se você está assentado, tem mais estabilidade. Se você está assentado, você tem mais estabilidade. Mais equilíbrio. Mais equilíbrio. Quem está assentado com Cristo tem mais estabilidade, tem mais equilíbrio. A palavra, então, é você está assentado com Cristo, ou seja, você não está em pé com Cristo. Você está assentado com Cristo. Você tem mais estabilidade do que se você estivesse em pé. Meu Deus, coisa maravilhosa. Agora, a gente precisa conhecer. Busque conhecer aonde você está posicionado. E não tem, não tem, não tem, não tem que ficar floreando isso. É simples. E indo lá no Monte Oreb, nessa assadia. É simples. É simples. É que já produz vida. É muito simples. É, é só abrir a palavra onde você está e ouvir a voz do Senhor. É simples, não tem dificuldade, não. É tão linda que essa semana você postou no Face, você fazendo um convite, as pessoas estarem, né, lendo a palavra e tal. E realmente, se você não para... Para andar em liberdade. É, se você não tem esse tempo, faz toda a diferença para você. Toda. Você pode estar muito agitado, mas se você senta, você pega a sua Bíblia ali, você fica ali, acabou. Não dá meia hora, você já está diferente. A Joyce estava falando desse contato que a gente tem que ter, né, que ela estava dizendo, poxa, eu me desequilibrei. E aí a gente tentou pensar aqui nessa... que a nossa humanidade não pode ser vista como algo desprezível, né? Por quê? Porque nós temos a palavra que assegura à nossa humanidade que uma dependência existe com Deus. Então, por exemplo, quando você lê a palavra e você está diante de alguém muito difícil, muito difícil. Sabe aquela pessoa chata? Aquela pessoa chata, 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 chata. Uma pessoa ruim, entendeu? Situação ruim. Literalmente andar a segunda milha, né? Aí você está lá naquela situação e diante daquela tua humanidade ali já se esgotando da santa paciência. Aí, quando você pensa que a tua humanidade vai falhar, aí aquele... Aquele tesouro que existe no vaso de barro, né? Ai, Jesus. Esse sobressai com a lembrança da palavra. Romanos capítulo 14, apóstolo Paulo falando, fiz-me de fraco para com os fracos, para alcançar a todos. Então, aí é fortalecido pela palavra, tem uma estratégia, sabe como sair. E a gente fala, como é que eu consegui isso, né? É. Que força foi essa, né? Aí você remete a ele, porque o mérito é todo dele, que te imbuiu de força na tua humanidade fragilizada, mas ele te imbuiu de força, você sacou da graça, da força. E aí você fez o quê com a pessoa chata? Aí você fez assim, olha ali o avião. Enquanto ela olhava o avião, aí você saia pela esquerda, entendeu? Amiga, e essas pessoas... Gente, esse negócio de olha ali o avião, isso é uma só, certo? Gente, não tem errada. Veio, veio, se aproximou, se aproximou, aí começou... Aí, ó, família... Fica na bênção. Aí, passou o avião, olha lá, olha lá, olha lá. Gente, é verdade. Amiga, por que nós temos... Eis que te digo. Por que nós temos dois ouvidos e uma boca só? Hã? Dois ouvidos e uma boca só. É... Pra ficar equilibrado. Mas tem uma muralha aqui assim. E olha, esse tema... Imagina com a boca... E o Dantão Rex? É, é. Quem não é pra cá? Esse tema de equilíbrio pra família, pra o que nós vivemos, porque dentro das nossas casas, o João é o João, a Maria é a Maria, a Joyce é a Joyce, a Rebeca é a Rebeca. A gente, cada um de nós, só somos quem nós somos ali. E aí, dentro das nossas casas, ter esse equilíbrio pras pessoas que nos amam, que às vezes querem... Eu postei isso, tem 15 dias você fez. As pessoas querem, às vezes, um ouvido. É no dia a dia que a gente demonstra. Aí aquela velhinha vai ligar pra você, tem que acessar meu vídeo uma hora agora, vamos lá. Fulano já ligou, vamos lá e tal. Aí brota esse tesouro. Irmão, tem que brotar, minhas lindas, como não é fácil. Mas o que eu acho mais lindo é que quando você tá nessa dependência, flui naturalmente. Você sente que você tá com vontade de pegar o pescoço da pessoa, virar assim, e o senhor vai lá, não, mas ama. Aí você vai soltando o pescoço dela. Você vai solta, quando você vê, você tá completamente desarmada. A hora que você não aguentar, eu vou falar assim, pastor, eu vou te ajudar. Aí quando você escutar eu falando também. Olha o avião. Mas sabe o que eu acho? Deus é muito lindo porque nós podemos e temos dele autoridade pra gente viver do jeito que a gente quiser, né? É, livre-arbítrio mesmo. Do jeito que a gente quiser. Se você quiser hoje e decidir hoje comer do melhor dessa terra, como diz o senhor em Isaías capítulo 3. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Agora, aí você escolhe. É escolha, né? Aí você escolhe. Agora, depois que você escolher, presta bastante atenção se o mérito vai ser teu ou se o mérito vai ser dele. Porque os nossos méritos são péssimos. Nossa justiça é como trapo de mundiça. Agora, os deles são maravilhosos. Os méritos deles são maravilhosos. Então, assim, o que nós vamos escolher hoje? O senhor ali em Deuteronômio falou pro povo, olha só. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Agora eu vou soprar uma cola. Escolheu a vida. Vou dar uma cola pra você a vida. Mas o que eu não consigo entender é que a pessoa que se diz que é nova criatura, que se diz que é lavada e remigo no sangue de Jesus, escolhe a morte. Longe da palavra, amiga. E não são poucos. Longe da palavra, amiga. E não são poucos. Você falou bem, né? É que se diz. É. É que se diz. Por exemplo, você lê ali em Atos... É a aparência dele, né? É, você lê ali em Atos 5, aí você vê a Ananias e Safira chegando diante de Pedro. Aí eles chegam diante do Pedro querendo passar o calote. Venderam um terreno, venderam um terreno e disseram assim, não, a gente vendeu tudo. E a gente vendeu e a gente está dando tudo. Na realidade, eles pegaram uma parte do dinheiro e deram uma porcentagem e estavam mentindo, dizendo que estavam dando tudo. Acontece que se você lê aquilo ali sem saber da história realmente, você acha que Ananias e Safira eram novas criaturas. Cristãos convertidos. Eles não eram cristãos. Eles estavam o quê? Infiltrados. Eles estavam inseridos no meio do povo de Deus, se fazendo entender cristãos quando não eram. Não tinham recebido Jesus como salvador. Não eram novas criaturas. Um monte de gente assim dentro da igreja. Sim, que está ali frequentando, ótimo, não saiam, não saiam, porque um dia acontece. É o joio e o trigo, né? Um dia você enxerga a luz da salvação. Mas, por exemplo, isso nos faz entender o seguinte, que em qualquer lugar pode ter todo tipo de gente. Aqueles que são realmente, acreditam em Jesus como salvador e Deus deu a eles o direito de filhos. E aqueles que não, mas estão convivendo no mesmo território. Aí a gente aprende coisas muito interessantes. Por exemplo, o teu Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. E você sabe pelo teu Espírito quem está salvo, quem é, nova aliança. E também sabe que você não pode exigir de ninguém o que a pessoa não tem para te dar. Sim, é verdade. Não é não? Eu não posso exigir de quem não é salvo, mas está ali dizendo que é salvo. É da conta dele, é da conta e risco dele. Isso aí. Haja avião, hein? Mas eu sei no meu Espírito, então eu não vou exigir dele o que ele não pode me dar, entendeu? Porque não... Nem ficar surpreso. Pois é, por isso que... Aí Pedro chegou e falou assim, está vendo aqueles homens ali? Estou. Pois é, eles vão levar o seu corpíteo para ser sepultado. Põe, caiu. Aí a igreja pensa, aí quem lê isso pensa, olha, está vendo? Deus faz isso. Não, Deus não faz isso não. Eles, sem a salvação, receberam o que eles estavam cultivando. Eles semearam. Eles semearam, colheram. Mas, ó, sem problema nenhum agora, você que está fazendo aniversário hoje... Mudei até de câmera para isso, viu, amiga? Eu fiz aquele negócio do avião. Olha o avião que veio de assunto. Mas você que está fazendo aniversário hoje, receba aí o seu versículo, a sua palavra. Este é o dia que o Senhor agiu. O seu posicionamento é de alegria, é de exultação? Salmo 118, versículo... 118, versículo 24. Felicidades. A gente volta já na musiquinha. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.